O Brasil hoje domina o competitivo internacional de Rainbow Six Siege. Mas fique à vontade para perguntar para os nossos craques. É mais difícil conquistar o mundo ou se manter no topo? Se manter é mais difícil, né, porque quando tem que chegar ao topo, não tem ninguém te olhando, né, direito, tipo, obviamente, teu inimigo vai te analisar, mas não vai dar tanta importância. Então é muito mais fácil chegar como underdog e ganhar um mundial do que tu ser campeão mundial e ganhar de novo, né. O mais difícil acho que é se manter mesmo. Chegar ali, qualquer um pode chegar alguma vez ali, não tirando mérito, mas na sorte, alguma coisa assim. Mas o mais difícil é se manter ali, porque todo mundo vai virar o olho pra você, vai começar a te estudar, vai querer ganhar de você, que você tá no topo, então acho que o mais difícil é se manter mesmo. Hegemonias são relativamente comuns nos esportes tradicionais, e exemplos não faltam. O Chicago Bulls de Michael Jordan mudou o basquete pra sempre, com os dois tricampeonatos conquistados entre 1991 e 93 e 1996 e 98. Na Fórmula 1, Vettel e Hamilton fizeram história com seus tetracampeonatos sequenciais, sendo que o alemão levou a melhora entre 2010 e 2013 e o inglês predominou entre 2017 e 2020. Já no futebol, o Real Madrid talvez seja o maior exemplo de hegemonia internacional, com uma sequência de cinco títulos na Liga dos Campeões entre 1956 e 1960, liderada por Di Stefano, e o conjunto de quatro troféus conquistados entre 2014 e 2018, capitaneados por Cristiano Ronaldo. Mas e nos esportes? Dá pra chegar a esse patamar de dominância? Eu acredito que sim, né, mas acho que eu não tenho muito conhecimento pra falar sobre, né? Tipo, na minha visão, eu acho que os esportes eletrônicos, ainda mais um que tu joga com um time inteiro, né, e não é um esporte individual, tu depende não só de ti, mas o time inteiro pra performar bem, e também é um... eu acho que é um jogo muito mais... os títulos é muito mais inteligência e estratégia pra vencer o inimigo, então acaba sendo muito mais complexo, eu acho, que o esporte convencional, né? Em se tratando de esporte eletrônico, temos exemplos variados. O caso do Brasil no R6 atual está um pouco distante da ideia de hegemonia que geralmente nós conhecemos, afinal, por aqui, falamos de um possível domínio de uma região sobre as demais, e não de uma equipe específica. Aliás, isso é um tanto raro. No CSGO, por exemplo, a mesma line composta por Fallen, Fer, Codizera, FNX e Taco, atuando por times diferentes, faturou dois majors no espaço de um ano, reabilitando o FPS brasileiro. Ainda no calendário de Counter-Strike, a Astralis é unanimidade quando se trata de domínio, pois se mostrou hegemônica por mais tempo. A equipe teve só uma mudança em sua line ao longo da conquista de seus quatro majors, vencidos entre 2017 e 2019. Outro exemplo é o League of Legends, que sempre conta com times coreanos em algum lugar no pódio de seus mundiais, mas que só teve, de fato, uma hegemonia por equipes, a da SKT, da lenda Faker, campeã de três mundiais entre 2013 e 2016, com algumas variações no elenco. No Rainbow Six, bem, você já sabe, o único domínio de uma mesma base de jogadores se deu entre 2017 e o começo de 2019, quando Peng e companhia ganharam tudo atuando pela Penta e, posteriormente, pela G2. Alguém aí sabe explicar o motivo? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque o que a G2 fez naquela época foi o único, nenhum outro time conseguiu fazer isso. Ganharam competições, mas não fizeram isso de se manter no topo por um bom tempo. Então, acho que, na minha opinião, o foco, né? Continuar o mesmo foco, não deixar pesar, não ter esse peso da competição, de ter vencido um campeonato grande e continuar atrasadando o Fulc. Aí, eu acho que o resultado é uma consequência. É bem importante pra gente chegar a esse momento, porque é uma coisa que acontece sempre, né? Porque, tanto que no passado, a gente não costumava ganhar tantos campeonatos. Foi a partir de 2020 que a gente começou a deslanchar o Brasil. Então, é uma coisa que é bem importante, eu acho, pro cenário. Importante? Sem dúvida. Está ao nosso alcance? Aí já é outra história. Seja como for, agora é a hora de buscar essa hegemonia. A bola está com a Nip, mas os demais times brasileiros e estrangeiros estão a postos para tomar o seu lugar caso os ninjas tropecem no meio do caminho.